Eu tinha um rebanho de jumentos, sabe? Tudo carguilho. E veio duas onças pretas, matou três. Quando foi bem cedinho, eu levantei para caçar os jumentos e fui viajar. Cheguei lá, estou vendo. Uma jumentona morta assim, só bebeu sangue. Rompi o outro. Quando cheguei na vagem, o outro. Eu falei, dano, só perseguindo, porque não pode. E eu tinha uma espingarda, dois canos, mas era treieira de confiança. E tinha uma cartuchela. Aí cheguei lá, falei, sim, comadre, a senhora tem coragem de nós topar ali? Dois bichinhos. Que bicho é, compadre? Eu falei, duas onças, arrombola. O senhor me dá uma alma, né? Eu vou, mas o senhor... A senhora garante? Garanto. Bom, e nós rompemos. E eu tinha três cachorros. Foi só o povo. Acou todas as coisas. Mas também as bichas estavam com as barras aqui. Eu fui no sangue da Deutua, foi para muito ovo. Né? E a outra ficou de lá me olhando assim. Eu fui no rio de Mãe da Testa, foi para muito ovo, com a Vicente já tinha agarrado o cabo. Aí o que eu quero ver. Ela agarrou o cabo dela, chega, compadre, que a bichinha está mexendo. E chega, enfim, que o fator na cabeça. Partiu a cabeça dela. Mas sou a admirança do povo. Povo de coco mesmo. Esses coros estão em carinhanha, dessas duas onças. Estão em carinhanha. Estão em carinhanha. Estão em carinhanha. Estão em carinhanha. Estão em carinhanha.